Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial bem rápido aqui para vocês onde eu vou ensinar como você faz uma edição tipo do Tano, sabe? De sumir, de esfarelar no ar com foto aqui no CapCut. Eu gosto muito de trazer tutorial de CapCut, então se vocês gostam desse tipo de vídeo comenta aqui, tá? Que vocês querem mais que eu posso fazer mais vídeos de CapCut. Assim vocês pegam as trends, fazem umas edições bem legais com a foto de vocês, vídeos, vai ficar um barato. Mas o que eu vou fazer? Primeira coisa eu vou clicar em novo projeto. Depois disso, eu importei uma foto, tá? Importando uma foto, pessoal, eu vou esticar ele e vou partir ele em algumas partes, né? Em três eu acho. Uma aqui, depois essa aqui mais para o final. Para você repartir, você tem que clicar em cima e vir aqui em dividir, tá bom? Na área que você quer. Aí nesse primeiro, eu vou deixar e nesse segundo é onde ela vai desaparecer. Então nesse segundo aqui a gente vai em estilo e aqui em estilo tem a dissipação, que é o efeito. Tem esse. Eu tô usando aqui a foto da Beca, sabe? Que eu tô usando. Olha isso que legal. Eu tô usando aqui a foto da Beca, que eu vou transformar em desenho, mas dá pra gente ver. E tem a segunda dissipação. Aí ele leva um tempo, olha isso, pra voltando, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Que aqui, nesse, a gente coloca a dissipação, tipo ela sumindo. E aqui, nesse segundo, eu vou colocar a dissipação dela voltando. Só que nessa dela voltando, eu vou aumentar. Pera aí, deixa eu tirar esse excesso aqui. Eu vou colocar maior, porque além disso, eu vou vir aqui novamente em estilo na última parte e vou colocar sorriso, ó. Tá vendo que ela tá sorrindo? Então vai começar assim, ó. Ela tá vindo aqui. Eu vou colocar isso aqui menor, que não tem necessidade de tá tão grande, sabe? Vou deixar assim. Agora, vamos lá. Play, ela tá aqui. De repente, ela e o cachorro somem e voltam. Sorrindo. Tá vendo? E aí, aqui também, eu vou fazer assim, ó. Aqui, ela voltando. Olha, essa edição. Ela parada. Depois, ela simplesmente sumindo. E ela voltando. É um efeito muito legal. Dá pra vocês usarem bastante com a foto de vocês. E tende a ser trend, já que eu já vi umas quatro ou cinco edições dessa lá no TikTok. Então, pode ser que se torne trend. E o ideal é vocês serem os primeiros a fazer a trend. Isso vai ajudar bastante vocês chegarem na frente. Mas é isso. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.